A Secretaria Estadual de Educação em Desporto e a Secretaria Municipal de Educação anunciaram um calendário de matrículas para o ano letivo de 2022. O ano letivo de 2022 começa no dia 7 de fevereiro. Estado e município prepararam um calendário para gerenciar o atendimento aos pais e estudantes das redes de ensino. A rematrícula é automática, mas os novos alunos têm duas opções para o cadastro. Quem possui toda a documentação e acesso à internet pode fazer o procedimento através do site matriculas.am.gov.br. Mas quem não tiver os documentos deve ir até as escolas. A confirmação das matrículas acontece até o dia 18 de janeiro. Já as transferências ocorrem entre 12 e 14 de janeiro, mas para alunos com deficiência o prazo é entre os dias 10 e 11. A rede municipal de ensino vai ofertar 287 mil vagas, enquanto a rede estadual vai oferecer quase 578 mil. Isso graças a um grande trabalho do governador Wilson, que entrega este ano, entregou desde 2019, oito centros de educação integral para o estado do Amazonas. Um dos principais desafios para a prefeitura de Manaus é a alta demanda por vagas em creches. A CEMED gerencia 24 unidades que só vão começar as matrículas após o dia 18 de janeiro. Para aumentar a oferta de vagas nos próximos anos, o município planeja entregar sete creches no primeiro semestre de 2022. Nós estamos no processo de licitação dessas novas creches e nós entregaremos essas creches, pelo menos seis delas, ainda no primeiro semestre de 2022. Lucas Vinícius para o sistema de comunicação Encontro das Águas.